Fala pessoal, tudo bem? Eu estou esse tempo sem postar nada sobre o livro do Demian, mas eu estou vindo aqui só para falar um pouco de algumas atualizações que eu fiz. Eu estou dedicando um tempo maior agora ao meu projeto político-pedagógico, que eu chamo de Escola Artesã. Então, vocês vão ver do lado do meu canal, os destaques, tem lá o link para você adicionar. Também tem lá o meu canal de professor onde eu posto minhas aulas. Eu estou aqui falando com vocês que eu estou tomando uma postura mais profissional em relação aos canais. Esse daqui vai ser, como sempre, o meu canal de catarse, de liberar minhas emoções para poder estar tendo um lugar livre, realmente livre, que eu não fico preocupado em agradar algum público ou não. Se bem que nos outros eu também não estou muito preocupado a agradar alguém, mas nos outros eu tenho um foco. No meu canal de professor são meus alunos. No meu canal do Escola Artesã seriam mais professores que queiram aprender uma educação pós-moderna. Então, assim, me ajudem. Eu botei um botão de doações, caso queira você me ajudar com... Você pode fazer uma doação com o seu cartão de crédito para a minha conta do PayPal. É qualquer valor. Você pode simplesmente digitar lá e colocar. E eu estou tomando essa postura. Eu acho que o futuro vai ser esse. A gente vai ter que cada vez mais estar usando a internet para poder trabalhar e não depender de terceiros. Entende? Eu acho que é assim que vai ser a coisa toda. Eu estou botando junto agora a maior parte, assim, a todos os meus contatos e informações que eu possa liberar, eu estou botando agora com o telefone. Para futuramente, se eu tiver o WhatsApp, né? Eu ainda não tenho essa droga. Mas vamos lá. E tem o meu site, que é, tipo, eu sou que lá tem, tipo, tem meu currículo, tem minha monografia, tem tudo lá, entendeu? Então, eu estou botando isso lá para vocês poderem me conhecer um pouco mais e... E eu acho que vai ser assim, gente. A gente tem que entender que a gente está dentro de uma lógica de mercado agora. Acabou o capitalismo, acabou o comunismo. Agora é o neoliberalismo e a gente tem que estar divulgando o nosso trabalho na rede. Assim como no mercado, os produtos são divulgados. Não que eu ache isso a melhor coisa do mundo, mas eu estou percebendo que é assim que vai ser daqui para frente. Entende? Então, me ajudem a divulgar um pouco toda essa luta que eu tenho dentro da internet e fora da internet também no dia a dia. Então, é isso aí, gente. Tudo bom. Tchau.